E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre os meus Boys Love mais promissores de 2021, né pessoal? Lembrando que isso aqui é a minha opinião, maravilhoso. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito, pessoal. Deixa o seu like, que assim eu vou entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. E quem sabe não role aí uma parte 2, né pessoal? Porque vai estrear muito Boys Love esse ano ainda. Exaltando pra vocês, meus amores, que isso não é um ranking, ok? É apenas uma enumeração para deixar o vídeo mais coeso, mais bacana de assistir, ok? Mas bem dividido também. E outra coisa que eu preciso falar com vocês, pessoal, é que Boys Love que vai ter a sua segunda temporada, por exemplo, My Engineer, não entrou nessa lista aqui, ok? No final do vídeo eu irei divulgar alguns Boys Love aí que vai estrear a sua segunda temporada em 2021, que vocês devem ficar de olho, demorou? Mas os Boys Love dessa lista aqui, que eu vou falar pra vocês agora, são Boys Love que vai estrear a sua primeira temporada ainda em 2021, ok? Então agora, sem mais enrolação, bora começar. O Boys Love que eu quero comentar com vocês, pessoal, é o Boys Love da GMMTV Enchanté, ou Enchanté, como vocês queiram falar aí, né pessoal? Se eu não me engano, fala Enchanté mesmo, porque vem do francês, que é algo como prazer em conhecê-lo, né? Uma tradução bem direta aqui, ok, pessoal? Bom, a história gira em torno de Theon, um garoto que estudou na França ali, e ele volta para terminar seus estudos na Tailândia. E aí um acontecimento inesperado leva ele até a biblioteca da universidade ali, onde ele encontra um livro, e nesse livro alguém começa a flertar com ele. Ele não sabe quem é essa pessoa que se autodenomina Enchanté, né? E a história gira em torno do Theon descobrir quem é o Enchanté, porque ele se apaixona por ele ali, e acontece que tem várias pessoas que falam que é o Enchanté, né? Porque como eu disse aqui, o Theon é um garoto muito popular, e ele começa a chamar a atenção de diversos garotos ali, entendeu? Diversos garotos bonitos que quer o melzinho do Theon. O trailer foi maravilhoso, gente, eu tô bem empolgado para Enchanté, principalmente porque ele é baseado na novel do mesmo criador de My Gear and Yogon, e eu amo a novel de My Gear and Yogon, e assim, eu estou bem ansioso mesmo para Enchanté, né? E os atores são lindos também, a trilha sonora foi ótima, parece que vai ser aquele típico Boys Love Universitário, que vai fazer a gente sorrir horrores e sofrer horrores, que eu particularmente adoro, pessoal. E o GMMTV ainda não confirmou a data de estreia, mas tem rumores fortíssimos apontando para o final de 2021. Vamos ver aí. O próximo Boys Love que eu quero comentar com vocês é o Boys Love Middle Love, né, pessoal? Ele é um novo Boys Love aí do casal Mie ao quadrado, né, pessoal? Para quem não sabe, Mie ao quadrado é os atores que fez o Syfy e o Zon, né, pessoal? O Jimmy e o Tommy, que eles são maravilhosos aí, né? Vocês conhecem bem o Syfy e Zon de Ryu The Series. Tem esse review completo de raio para vocês aqui no Beal Maníacos, inclusive do especial que eles tiveram ali, né, pessoal? A gente sabe que a química do Jimmy e do Tommy, ela é maravilhosa, entendeu? E eles entregam absolutamente tudo, né? A história gira em torno ali de Jay, uma pessoa que costuma bancar o cupido para as outras no seu trabalho ali. No entanto, inesperadamente, ele começa a ser seduzido por um novo funcionário ali da empresa, né, que é o Mai, pessoal. E a história gira em torno ali do Mai, se apaixonar pelo Jay, também tem o casal secundário ali que tem os seus problemas, né? Parece que a história, ela foge um pouquinho do clichê universitário, porque ela trata ali mais sobre o mercado de trabalho, né, pessoal? Eu estou bem empolgado para assistir a série, né, principalmente por ter o Jimmy e o Tommy, e também por quase toda a produção de Ryu está envolvida nessa série, né, pessoal? A gente ainda não tem previsão de estreia. Estreia aí em 2021, acredito eu, que talvez no segundo semestre do ano, né, porque primeiro o Jimmy e o Tommy vão gravar o Boys Love Coreano, que eles foram convidados a participar, entendeu? Então acredito eu que o Middle Love vai ficar aí para o final do ano, né? O próximo Boys Love que eu quero comentar com vocês, ele é escrito e dirigido pelo mesmo diretor de Two Moons 2, né, pessoal? Que é o Pien, né, gente? E o Pien é maravilhoso. Quem acompanha ele no Twitter sabe como que ele é sensacional, né, pessoal? E ele falou que ele deu basicamente o sangue dele para fazer essa série, gente. Ele está muito empolgado para a gente poder assistir a série aí, que estreia dia 9 de abril no aplicativo Gagá. Olá, ok, pessoal? Qual que é a história, então, né? Qual que é o nome da série também, que eu ainda não falei, né, pessoal? O nome da série é Chame-me do que quiser, né, pessoal? Traduzindo aqui para o português. E ela gira em torno ali de um diretor de Boys Love que inesperadamente tem o seu filme cancelado, né? Ele fica frustrado ali, pessoal, mas de repente ele recebe uma proposta ali para dirigir uma nova série Boys Love. No entanto, ele não esperava que ele ia se apaixonar pelo protagonista dessa série, né? E aí a série vai tratar ali do amor deles, né, pessoal? O Pien prometeu aí que é uma série diferente de tudo que a gente já viu, que ele vai envolver muito ali a questão da indústria Boys Love, entendeu? A pressão que os atores que estão na indústria Boys Love sofrem por parte de produtora, por parte dos fãs. Realmente parece que vai ser uma história de socar o nosso estômago, mas o Pien falou que também é uma história extremamente romântica e extremamente intensa, pessoal, que a gente vai chorar diversas vezes, mas também que a gente vai sorrir bastante, né? Particularmente o trailer me empolgou bastante, eu tô bem ansioso aí, principalmente pelo Pien estar envolvido, né, pessoal? Ele fez um excelente trabalho com Timon os dois, na minha opinião, claro, né? Ele também é o primeiro Boys Love que tem uma parceria direta ali entre a Tailândia e o Taiwan, pessoal. E novamente a série estreia no dia 9 de abril de 2021, no Gagá, olá lá. Número 5 aqui que eu quero comentar com vocês é um Boys Love que eu já até ando comentando com vocês aqui um tempinho, né, pessoal? Que eu já até confirmei esse review semanal dele aqui no BL Manil, que é o novo Boys Love do Off e do Gun Not Me, né, pessoal? A história gira em torno ali de Black, um gangster que ele acaba sendo espancado, a gente não sabe porquê, e ele vai parar no hospital e ele fica em coma, né, pessoal? E aí o irmão gêmeo dele, que não tem nada a ver com esse mundo, né, que é o White, ele decide substituir ali o Black, né, fingir que ele é o Black para tentar descobrir o que aconteceu com o irmão dele. E a partir disso, pessoal, o White, ele começa a se aproximar ali da gangue do Black, principalmente se aproximar do C, que vai ser interpretado pelo Off, que é a pessoa ali que o Black tem um relacionamento ali um tanto quanto complicado, né, pessoal? E o que acontece é que o C vai começar a desenvolver sentimentos pelo White e vai acontecer diversas coisas ali, pessoal. Eu realmente estou bem empolgado para o Off Me, não só por ser os maravilhosos, perfeitos, donos da GMTV Off e Gun, mas também porque a história, gente, a história é muito boa. Eu estou lendo a novel e quando for possível eu irei fazer vídeo dela para vocês, ok, pessoal? Porque, cara, que novel incrível, gente. Eu fico muito empolgado ali lendo, realmente é uma história bem interessante, cara. E eu estou bem empolgado para ver a GMMTV entregando um Boys Love diferente, né, pessoal? Entregando ali um Boys Love com bandido, um Boys Love com ação, um Boys Love diferente de tudo que ela já fez. Vamos ver aí se eles conseguem fazer bem, né, pessoal? Porque história, direção habilidosa e atores incríveis eles têm, pessoal. Então, assim, GMMTV não estraga o Off Me, porque tem tudo para ser um dos Boys Love e Boys Love de 2022. Fiquem de olho, porque assim que a série estreia vai ter o review semanal aqui no Bião Maníaco. Se inscreve para você não perder nada, ok? A série ainda não tem previsão de estreia, mas de acordo aí com o calendário da GMMTV, que a gente está um pouquinho acostumado com ele, provavelmente ela estreia no segundo semestre de 2021. O próximo Boys Love que eu quero comentar com vocês também é da GMMTV, que é o Boys Love Belly Bunny, né, pessoal? Que é o Boys Love extremamente aguardadíssimo, porque a gente vai ver o Nanon em um Boys Love. E quem vai ser o par dele, gente, né? Nada mais, nada menos do que o One, né, pessoal? Perfeito ali. O One é incrível. Ele já ganhou diversos prêmios ali. Ele é maravilhoso, né, pessoal? Ele entregou aí para a gente, que é um dos melhores Boys Love que a GMMTV já fez, né? Então, assim, vai vir aqui a aclamação, entendeu? Inclusive, esse Boys Love vai ser dirigido pelo diretor de Steel Together e o diretor de Dark Blue Keys. E o diretor ali, perfeito, que é o Aof, gente. O Aof é maravilhoso, entendeu? Sempre entrega série de muita qualidade, né? E, bom, qual que é a história, então? A gente tem aqui amigos que são inimigos, mas não são inimigos, né? É porque é o seguinte, pessoal, as famílias dele têm uma rivalidade ali muito intensa. E eles projetaram essa rivalidade ali nos meninos, né, pessoal? Então, assim, eles foram criados para pensar que eles são inimigos. No entanto, aos poucos, eles vão se aproximando ali e eles se tornam melhores amigos. Só que eles escondem a amizade deles, né, pessoal? Para todo mundo ali, eles se odeiam. No entanto, por baixo dos panos, né, pessoal? Atrás das cortinas. Inclusive, o nome do livro, a tradução dele é esse mesmo, sabe? Atrás das cortinas, por trás das cenas, digamos assim, né, pessoal? E o que acontece é que eles vão se apaixonar ali e viver uma intensa história de amor, né? Porque começou com uma amizade, vai virar amor e isso vai gerar diversos problemas ali. Eu estou bem empolgado para assistir. Eu também estou lendo a novel e estou achando ela maravilhosa, gente. A novel é gigantesca, então eu não prometo se eu vou fazer vídeo dela para vocês ou não. Se vocês quiserem, eu até tento fazer, pessoal. Mas, realmente, a novel é muito grande. Eu estou bem empolgado para essa série que provavelmente também vai ficar aí para o segundo semestre de 2021. Eu estou bem ansioso para ver o On e o Nanon, né, pessoal? Porque a gente viu no trailer ali que a química dele está, assim, surreal de maravilhosa, entendeu? Então, fiquem de olho aí porque Betty Buddy também vai ter review semanal aqui no BL Maníocos. Número 3 da nossa lista aqui, pessoal, é o Boys Love Between Us ou Ramp Hop, né? Como vocês queiram falar aí. Lembrando que eu já fiz vídeo da novel no qual essa história é baseada, né? E o vídeo está no izinho aqui em cima. Para quem não sabe, pessoal, Between Us é a antiga Ramp Hop, que eles trocaram o nome para Between Us, que vai contar a história do casal secundário de Until We Meet Again, que é o Wynn e o Tim, né, pessoal? E a história vai girar em torno ali do romance deles. A autora disse que ela acrescentou algumas coisas ali para a série ficar um pouco maior. Então, provavelmente, vai ter algumas diferenças entre o livro e a série que ela inseriu alguns elementos na história ali, né, pessoal? Porque Ramp Hop é um livro bem curtinho, sabe? Tem cerca ali de 10 capítulos e eles vão fazer uma série completa. Já anunciaram que é uma série completa, que não é uma minissérie. Então, provavelmente, a autora inseriu algumas coisinhas ali, né? E eu estou bem empolgado para assistir. Lembrando que a gente não tem nenhuma informação, a gente não sabe quando que estreia. A gente não teve trailers. Essas imagens que eu estou colocando para vocês é um trailer de um fã, ok, pessoal? A série ainda não teve nem teaser divulgado, né? A única coisa que a gente sabe é que vai ser o Wynn e o Tim, né, interpretados pelo Bon e o Prêmio, né, perfeitos. E também que o Pinil disse que a série ia estrear aí no primeiro trimestre de 2021. No entanto, a gente já está começando a chegar em fevereiro e até agora nada foi divulgado, pessoal. Acredito eu que Between News talvez estreie aí um pouco mais para frente, né? Também tem toda a questão ali do Covid-19 que está tendo a segunda onda na Tailândia ali. Diversas séries estão tendo as suas gravações adiadas por conta da pandemia do coronavírus, né? Vamos ver aí. Mas também não podemos esquecer que Man of Death ainda vai durar aí mais quatro semanas. E acredito eu que assim que Man of Death acabar, a Wii TV vai anunciar alguma coisa de Between Us. Vamos ver aí, né, pessoal? De qualquer forma, estamos falando aqui de uma história que vem do universo de Antioquia Game. Gente, não tem como não ser perfeito, né? Quem não viu Antioquia Game não conhece a história do Win e do Tim, pessoal, é o seguinte, né? O Tim é uma pessoa que ele tem trauma ali de piscina, entendeu? Porque ele afogou quando ele era criança. E aí, o Win, ele descobre isso e ele vai começar a ajudar o Tim a lidar com esse trauma. E necessariamente ocorre uma conexão entre eles, né, pessoal? Uma conexão que o Tim, ele começa a só se sentir calmo ali quando o Win está perto dele, entendeu, pessoal? O Win ajuda muito o Tim a lidar com os traumas dele ali. Mas como eu falei, a autora inseriu essa história, no entanto, ela colocou mais elementos. Então, eu estou bem ansioso para saber o que é esses elementos que ela colocou, né, pessoal? E a química desses dois é surreal. Então, fiquem de olho aí e invite o Yansky também vai ter o review semanal aqui no Biel Maníacos, né, pessoal? Porque esses dois são maravilhosos. Eles são tudo o Win Team maravilhoso. E antes de eu revelar os dois últimos boys love dessa lista, você está gostando do vídeo? Então, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, você está aí, se inscreve. Comenta aqui para mim quais são os seus boys love mais promissores de 2021. Ok, pessoal? Deixa o seu like aí que isso me ajuda bastante. Demorou? Então tá. E o segundo boys love que eu quero comentar com vocês, pessoal, é o boys love love writer, né, pessoal? A história gira em torno do Dini, pessoal. Ele é um escritor ali que ele é desafiado a escrever um boys love, né? E ele escreve esse boys love, no entanto, ele não esperava que o boys love dele ia ficar tão famoso ao ponto de que rapidamente uma produtora adquiriu os direitos para transformar esse boys love, né, pessoal? Esse novel numa série, né? E aí ele vai participar ali da produção e tal e ele vai começar a ser seduzido por um ator ali que vai se tornar o protagonista da série dele, que é o Sib, né, pessoal? O Sib é interpretado pelo Kalf, o Dini Eugênico, como vocês queriam falar aí, é interpretado pelo Up, né, pessoal? A gente viu ali no trailer que a química deles está extraordinária, o Kalf entregando absolutamente tudo, o que é o Kalf seduzindo o Up ali. Pelo trailer ali, pessoal, a gente já viu que eles vão entregar absolutamente tudo, pessoal. Realmente é um trailer muito bem feito que consegue apresentar muito bem a história ali, pessoal. Provavelmente vai ser uma história bem dramática, cara, porque como que a indústria, como que os fãs ali vão lidar com o fato do produtor da série estar se envolvendo com o protagonista, sendo que o protagonista tem o par dele, né, pessoal? Porque o que acontece é que o Sib é o protagonista da série ali e ele vai ter o par dele, né, pessoal? E o par dele ali, ele inesperadamente também vai se atrair pelo Sib, né, pessoal? Então, assim, vai gerar toda uma confusão ali. A gente já viu pelo trailer que parece que vai ser uma série bem dramática, eu estou bem empolgado para assistir. Ela estreia dia 14 de fevereiro na UiTV e ela também, pessoal, é dirigida por nada mais, nada menos que o diretor de Tarni Type, né, pessoal? Então, assim, tem tudo para ser uma aclamação, né, pessoal? E eu falo para vocês, vai ter review semanal aqui no Biel Maníacos, pessoal. Eu estou bem empolgado para Love Writer, é um dos meus boys love mais aguardados e eu não poderia não comentar ele com vocês aqui toda semana. Então, já se inscreve no canal para você não perder nada, porque, sim, Love Writer vai ter review semanal aqui no Biel Maníacos, ok? Para fechar o vídeo, pessoal, o último boys love que eu quero comentar com vocês, mas não menos importante, inclusive, esse é o meu boys love mais aguardado para 2021, é o boys love Kim Poscher The Series, né, pessoal? Eu já vou fazer vídeo da novel para vocês, então vocês não vão ficar no escuro durante muito tempo, né? Claro, quem não se importar com spoilers, porque o vídeo da novel vai sair ainda em fevereiro, ok, pessoal? Mas o que eu quero comentar com vocês é um pouquinho sobre a história de Kim Poscher, né, pessoal? Porque, sim, é uma história diferente do que a gente está acostumado, né? Muitas pessoas estão comparando ele com History 3 Trapped, né, por causa ali do enredo em relação a envolver bandido, máfia e tals, e eu falo para vocês que Kim Poscher é melhor, pessoal, porque ele é uma história que vai além, entendeu? Ele é uma história muito grande, bem complexa, lotado de personagens ali, que não é só apenas vilões e heróis, né? Mas aqui estou passando a carroça nas cantidades dos bois, deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre como que começa tudo, né? A história gira em torno ali do Poscher, que ele é um garoto que passa por diversos problemas financeiros, que os pais dele morreram num misterioso incêndio ali, né, pessoal? E ele fica ali responsável por cuidar do irmão mais novo dele, né? Então ele tem que lidar ali com os problemas da vida mesmo, principalmente problemas financeiros. E aí ele trabalha num bar ali e inesperadamente ele acaba vendo uma pessoa sendo espancada atrás do beco do bar que ele trabalha, né, enquanto ele está fumando, né? E aí essa pessoa pede ajuda para o Poscher ali, fala que vai pagar ele uma enorme continha de dinheiro, e o Poscher vai ajudar essa pessoa, né, pessoal? E aí ele consegue lidar ali com as pessoas que estão espancando essa pessoa misteriosa, e essa pessoa misteriosa, obviamente, que é o Kim, e o Kim é filho de um dos caras mais poderosos da mafia, entendeu, gente? E inesperadamente o Kim, ele começa a sentir atração pelo Poscher, né, pessoal? Ele começa a sentir que ele quer o Poscher para ele. E ele também vê as habilidades do Poscher, né, que ele luta bastante e tal, e quer o Poscher de guarda-costas. Então o Kim começa a transformar a vida do Poscher no inferno, até o Poscher aceitar ser o guarda-costas dele, né, pessoal? É uma história bem densa, cara, ela é bem intensa ali. Ele acaba por livre e espontânea pressão, aceitando ser o guarda-costas do Kim, e através disso eles vão começando a se aproximar ali, né, pessoal? Por meio de farpas ali, vai surgir um amor intenso entre os dois, enquanto eles vão ter que enfrentar aí os perigos que o mundo da máfia coloca na vida deles, né, pessoal? O teaser foi maravilhoso, inclusive ele já bateu mais de um milhão de visualizações aqui no YouTube, pessoal. O teaser, inclusive, entregou diversas coisas ali de diversos capítulos da novela, o cara tá bem misturadinho ali, mas pra você que lê a novela, você consegue captar diversas coisas ali, gente. A atuação parece que está maravilhosa. A química dos dois atores ali principais também, gente. Sério, eu gostei muito do elenco de Kim Pocher. Eu estou bem empolgado por assistir. É o meu boys love mais aguardado pra 2021, né, se tratando de um boys love que vai estrear a sua primeira temporada, né, pessoal? E vocês estão empolgados pra Kim Pocher? Não estão? Comenta aqui pra mim, pessoal. Lembrando que vai ter vídeo da novela aqui de Kim Pocher no BL Maníacos, mas eu falo pra vocês que a novela é tão grande, mas ela é tão grande que eu tive que dividir os vídeos em algumas partes, né, pessoal? Pra não ficar um vídeo gigantesco de três horas ou mais, né? Porque realmente é uma novela bem grande. Eu tenho muita coisa pra explicar pra vocês, mas a parte 1 já chega aí em fevereiro, ok, pessoal? E também vai ter review semanal aqui no BL Maníacos, quando a série estreia, obviamente, né, pessoal? Porque esse é meu boys love mais aguardado e eu não vejo a hora de estar surtando ele aqui com vocês, gente. Eu surto muito lendo essa novela, vocês não têm noção. Bom, pessoal, é isso, então, que eu queria comentar com vocês. Como eu falei no começo do vídeo, agora eu irei passar uma lista aqui de boys love que vai estrear a sua segunda temporada pra vocês ficarem de olho, né? O primeiro boys love aqui que eu vou falar pra vocês, obviamente, é o boys love que a segunda temporada é a que eu mais estou aguardando no momento, que é a Tootson Set About You Parte 2, né, pessoal? Ainda não fiz os vídeos de teoria pra vocês. Eu vou fazer sim, ok? Mas é porque, como eles tiraram a data de estreia da série por conta da pandemia e tal, eu decidi esperar um pouco, né? Quem sabe quando eles divulgarem aí a nova data, eu faço o vídeo pra vocês, gente. Mas vai rolar esse vídeo, pode ficar tranquilo, ok? Outra série também que vai estrear a sua segunda temporada é My Engineer, né, pessoal? Estou extremamente empolgado pra ver o meu ranking de volta, pra ver Bonduém, pra ver From Guitarra e quem sabe Mac e Boss, né, pessoal? A gente não sabe como que vai ser o futuro de Mac e Boss, né? Então também tem o Boys Love Love Mechanics, né, pessoal? Que sim, tem End of Love Love Mechanics, né, que é a minissérie ali, mas a série fez tanto sucesso ali que eles vão fazer a série completa, né? Então vai pegar a novel ali e adaptar o que está na novel, né, pessoal? Porque Love Mechanics é uma história bem grande, né? Tem dois livros, inclusive. E eu estou bem empolgado pra ver o que vai acontecer, né, pessoal? O teaser me empolgou bastante. E o Win e o War tem uma química, assim, fenomenal, né, pessoal? Estou bem ansioso aí pra Love Mechanics. Eu estou bem ansioso pra Love Mechanics, que deve ser aí entre maio e junho de 2021, né? De acordo com algumas informações que foram divulgadas até o momento, né? Também estou bem empolgado para a quarta temporada da maior antologia Boys Love. Realmente que eu estou falando de History. History 4 vai chegar aí em 2021 com dois arcos, como a gente já está acostumado. E, gente, sinceramente, o que é os teaser que eles estão divulgando? Gente, nossa senhora, eu estou passando mal em todos os momentos, gente. Eu tenho certeza que vai vir um hino, entendeu, gente? Porque History, cara, é incrível. Todos os History, eu amo todos eles e eu estou bem empolgado para History 4, né, pessoal? Finalmente History vai voltar. E, assim, gente, todos os Histories são incríveis, entendeu? Então, eu tenho certeza que vai vir a aclamação, gente. E, assim, gente, eu sou extremamente empolgado porque a gente sabe que o Taiwan, ele sempre faz Boys Love de alta qualidade, né, pessoal? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qual é o seu Boys Love mais promissor de 2021? Comenta aqui pra gente, ok, pessoal? Então, novamente, deixa o seu like aí pra eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se esse vídeo receber muito like, muito comentário, eu faço uma parte 2 se vocês quiseram, ok? Então, comenta aqui pra mim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like na descrição do vídeo e do canal. Às vezes, você vai nos encontrar na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever. É isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um beijão.